Olá, pessoal. Bem-vindos todos e todas a esse Papo Astral que eu estou muito animado. Já tem muito tempo que a gente quer conversar com a professora Lucelena Galvão. Aliás, desde o iniciozinho desse canal, quando a gente começou o Papo Astral, várias pessoas falaram, professor, chama a Lucelena Galvão, vai ser uma conversa muito boa. E finalmente chegou a hora, pessoal. Então, eu fico muito, muito feliz. Como vocês sabem, a professora Lucelena Galvão tem uma abrangência intelectual realmente extraordinária. Ela fala sobre vários aspectos da filosofia, tanto da filosofia antiga, da filosofia mais contemporânea. Ela fala de história da arte, ela fala sobre simbologia, ética, sociopolítica. Ela é professora há 31 anos da Nova Acrópole, que é uma instituição que a gente vai conversar sobre, espalhada pelo mundo inteiro. Ela também é poetisa, tem quatro livros publicados, escreve uma série de ensaios para várias publicações no Brasil e tem uma legião de seguidores no seu canal do YouTube, onde ela coloca assuntos incríveis, de uma forma extremamente acessível, de uma forma profundamente humana e que realmente merece toda a atenção que ela recebe. Então, é um prazer e um prazer muito grande, na verdade, trazer aqui para hoje, para o Papo Astral, a professora Lucelena Galvão. Por favor, Lucelena, vê se juntar a nós. Olá. Olá, Marcelo. Satisfação estar aqui e agradeço muito pelo convite. Imagina, é um prazer enorme. Como você sabe, apesar de eu ser físico por formação, eu também sou um grande amigo da filosofia. Aliás, eu sou até da Academia Brasileira de Filosofia e não da Academia Brasileira de Ciências, que é uma peculiaridade um tanto estranha, mas é assim mesmo. Então, isso me anima muito. Você está fazendo um trabalho que... Eu sempre digo que, tanto na ciência quanto na filosofia, faltam vozes públicas. Poucos filósofos, poucos cientistas se dão ao trabalho ou fazem essa conversa mais pública com as pessoas. Eu acho que você faz um trabalho extraordinário. Então, eu queria começar perguntando um pouco sobre por quê. De onde veio essa sua vontade de criar uma voz pública, vamos dizer, para difundir o conhecimento? Quando isso começou na sua vida, na sua carreira? Bem, eu conheci há já algumas décadas. Você sabe que a questão de idade para as mulheres é sempre um assunto um pouco delicado, um pouco melindroso. Mas, há algumas décadas atrás, conheci uma instituição. Eu já conhecia filosofia dentro do mundo acadêmico. Conheci uma instituição que tinha uma abordagem diferente da filosofia. Eu achei muito interessante. Eu fui uma adolescente que gostava de diálogos platônicos. E criei quase que uma espécie de fantasia, de um local onde fosse algo parecido com a Academia Platônica. Um tipo de filosofia que fizesse uma conexão muito forte com a vida. E quando encontrei essa instituição, cuja proposta era exatamente essa, para mim foi um momento muito especial. E isso já vão quase 32 anos. Então, dentro dessa instituição, que é uma instituição voluntária, eu fiz todos os níveis que são necessários para me tornar uma professora. E fiquei vinculada a ela durante todo esse tempo. Durante a grande maioria do tempo, dentro de sala de aula. Em um determinado momento, não há como andar na contramão da tecnologia. É necessário entrar para as redes sociais, entrar para o YouTube. Nisso vão já quase 13 anos, 12 anos e meio. E era necessário aquela pessoa mais predisposta, ou pelo menos com coragem suficiente para enfrentar isso, que no início não é uma coisa nada simples. Eu me solidarizo com os professores de escolas públicas e privadas que estão tendo que enfrentar aulas remotas nesse momento, porque o início é árduo. Mas então, há 12 anos e meio, nós começamos com um canal de filosofia, que é o canal da Nova Acrópole no YouTube. Era qualquer coisa, Marcelo, insólito, porque nós não sabíamos fazer essa ponte. Então, nos primeiros momentos, eu costumo brincar que a audição era eu, a menina que me filmava, Luana Leroy, e a minha mãe. Quando a minha mãe não podia assistir, caía em 30% a audiência. E as pessoas diziam, bom, palestras de filosofia, conferências tão longas, não vai dar certo. A maneira como vocês fazem não vai dar certo. Não vai dar certo assim. E nós continuamos fazendo exatamente da mesma maneira. Ainda hoje fazemos conferências longas, de uma hora, algumas até de três horas. E acabou dando certo. De uma hora para outra, as pessoas começaram a examinar, ver do que se tratava e foram vindo. Não somos voluntários, não temos condições de investimentos financeiros. Não houve, realmente. Foram vindo para um boca a boca de pessoas que vão gostando, ou contando uns para os outros. E hoje nós temos um canal bastante significativo. Considerando que é filosofia apenas e sem nenhum vínculo, em termos de patrocínio, de quem quer que seja. E isso eu brindo a isso, porque realmente foi um trabalho de esforço, de perseverança. Eu considero admirável. Com certeza. Doze anos. Então, é uma coisa essencialmente pioneira dentro do YouTube. Quer dizer, eu não conheço muito a história do YouTube. Eu sou um pouco novato. Eu coloquei uns vídeos alguns anos atrás, mas realmente não levava a sério essa relação direta até julho do ano passado, que foi quando realmente eu investi mais no meu tempo e no canal. E tem sido uma experiência formidável. Eu imagino que para você também, nesse momento, que você tem um retorno incrivelmente gratificante das pessoas que estão te assistindo. Sim, fomos aprendendo à medida que fomos fazendo. Nenhum de nós tinha nenhum conhecimento nisso. Agora, em novembro, o canal completa 13 anos. Cada ano foi uma aventura. E a gente sabe dizer o que aprendeu em cada um desses anos iniciais, porque o canal foi se qualificando à medida que a gente aprendia. Mas era de uma simplicidade. A gente tinha uma câmera que não tinha sequer um triper. Uma camerazinha daquelas que a gente leva para a viagem e a Luana apoiava os cotovelos na mesa para me filmar. E assim começamos. E o próprio YouTube também mudou em 12 anos. A própria estrutura, os programas, a apresentação, a interface, deve ter mudado muito nesses anos todos. Eles também foram aprendendo com o tempo e crescendo. Sim, e nós crescemos juntos. Hoje temos, não vou dizer para vocês, que somos um canal propriamente high-tech. Ainda temos algumas coisas meio primitivas de vez em quando, mas melhoramos muito em relação a início. O YouTube também foi facilitando. Com o passar do tempo, obtivemos uma assessoria da parte deles. E eles, inclusive, nos ajudaram a crescer. E o material que você cria para o YouTube, você usa também na Nova Acrópole ou não? Eu costumo dizer que o que fazemos no YouTube é uma amostragem do nosso curso de filosofia. Entendi. Então, se você já assistiu alguma palestra do YouTube, você não pode dizer, nunca estive na Nova Acrópole. Já esteve. Talvez não com aquela coisa que a gente tem da interação. Nós temos grupos muito pequenos, né? As turmas gravitas em torno de 12, 15 pessoas. Então, dá para fazer coisas maravilhosas em sala, que, infelizmente, a tecnologia ainda não permite isso, principalmente com o volume de pessoas que a gente atende. Mas o teor das aulas é basicamente o nível. Nós trazemos para o YouTube uma amostragem daquilo que fazemos em sala de aula. Então, você sabe que tem uma conversa que é muito ativa, tanto na academia, nos Estados Unidos, na Europa, imagino que no Brasil também, com relação, vamos dizer assim, à crise das áreas humanas. Pelo menos nos Estados Unidos e na Europa, existe um interesse muito grande nas áreas da ciência, e um interesse menor por parte dos alunos, em termos de diplomas, na parte da filosofia, na parte da clássica, na parte da literatura. Como é que você vê isso? Você vê isso no Brasil? Você acha que é uma coisa que não está acontecendo? Você acha que esse seu trabalho, de certa forma, é uma resposta para mostrar para as pessoas a importância do pensamento humanista na formação de um indivíduo? Com certeza. Existe um pensador francês do século passado, Pierre Hadot, eu admiro bastante o trabalho dele, que ele faz quase que uma retrospectiva histórica interessante. Ele diz que, no período clássico, a filosofia, praticamente tudo que sobrou desse período clássico em termos de obra, nós poderíamos classificar como o manuário do bem viver. Havia uma vertente muito diretamente relacionada do conhecimento com a aplicação dele na vida. Obviamente, atravessamos no meio do caminho, a Idade Média, onde nós sabemos que a filosofia, ou ela se integrava nesse pensamento de base, que era o pensamento religioso, ou ela não podia existir. Não vou dizer que aí não tenha existido coisa interessante, de fato, existiu muita coisa interessante. Mas quando esse período cessa, que a filosofia novamente se desvincula e poderia voltar a fazer essa ponte com a realidade, em muitos casos ela se recolhe no campo teórico. E ao continuar, ao prosseguir no campo teórico, chega um determinado momento, como esse em que a gente vive, onde muitas facetas da nossa pirâmide civilizatória, como a política, como a religião, são questionadas. E quando as pessoas procuram um manual do bem viver, às vezes tem, como o próprio Hadou dizia, o lado para o lado da filosofia oriental, porque o ocidental, salvo exceções louváveis, ainda se mantém muito no campo das ideias, sem um link muito claro disso, com a maneira como as pessoas interagem e respondem à vida. Então, nesse momento, a filosofia é extremamente propícia. Trazer aquele espírito, porque o que falamos em Nova Acrópole sobre o método que utilizamos é filosofia à maneira clássica. Não significa que só falamos de clássicos ou que só abordamos temas do período clássico, mas sim que procuramos dar um sopro de vida à filosofia, fazer um link entre aquilo que existe, esse acervo de ideias, e a maneira como as pessoas vivem. Inclusive, fazendo também um bom link com a filosofia oriental, porque, óbvio, não vamos discutir aqui aquilo que é tomado quase que como um axioma, que a filosofia como racionalização, como problematização, nasceu no mundo grego. Mas a filosofia como etimologia, como amor à sabedoria, como se atribui a Pitágoras, de uma maneira um pouco discutível, é muito complicado dizer que, por exemplo, a Índia não amava a sabedoria, ou o Egito não o fazia, ou o mundo persa. Então, há muita coisa aqui que se pode colocar, não apenas como teologia, mas como filosofia mesmo, como as darsanas indianas, como a própria Vedanta, como o pensamento das máximas de Pitaltepe, e tantas outras coisas. Com certeza. E Lao Tzu e Confúcio. Com certeza. Muito mais coisa. E não dá para esquecer, parece que, se não me engano, o Pitágoras foi influenciado, ele viajou pela Ásia. Com certeza. Dizem que teria sido lembrado, inclusive, por uma passagem pela Índia, como Yavana Sharia, o mestre Jônio. Então, não era incomum que as pessoas tivessem... Bom, o próprio Cícero fala claramente que um personagem da mitologia, como Hércules, nada mais era do que a influência do Balarama, irmão de Krishna, da tradição indiana. Então, esse fluxo de ideias é muito intenso nesse período. As pessoas esquecem que, na época, também se viajava e se fazia grandes peregrinações, tanto intelectuais e tal. Então, é uma coisa que não existia. Quer dizer, obviamente, era muito mais difícil essa troca de ideias, mas ela ocorria e ela foi extremamente importante. Por exemplo, o Alexandre o Grande, que foi pupilo lá do Aristóteles, certamente viajou pelo Oriente Médio e por parte da Ásia também. Então, esse pensamento foi espalhando, foi inseminado por ambas as partes. Com certeza. E através, via mundo árabe, chegaram mais coisas no pensamento europeu do que imaginamos. Não só, por exemplo, as mil e uma noites certamente devem vir do Catar, Zari, de Sagara, indiano, como também existem curiosidades. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o livro de Barlaão e Josafat, que ocorreu no domínio da Europa medieval a ponto de que São Josafat fosse incluído na época no calendário cristão, no martiriológico, como um santo. Até que, em determinado momento, um pesquisador português disse, olha, eu andei pelas Índias e lá corre uma história muito parecida com essa. E se descobriu que, na verdade, São Josafat passou pelo mundo árabe como o Buda Sat e era o Buda, era a Siddhartha Gautam. Mas eles tinham um bom gosto na canonização. Isso. Houve um fluxo de informações mais intenso, talvez, do que a gente imagina. Isso. Eu sou um grande fã dos pré-socráticos. Eu adoro o pensamento pré-socrático. Sempre que eu posso, nos meus livros, eu celebro um pouco o que eles fizeram, a maneira como eles fizeram. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho o meu pré-socrático favorito. Não sei se você tem um pré-socrático, um filósofo pré-socrático, você gosta mais do que outros e tal. Eu teria a curiosidade de saber. Eu não só tenho o meu predileto, como até arriscaria dizer qual é o seu predileto. Posso arriscar e fazer aqui um pouco de... Você gosta de Heráclito. Acertou. Boa. Com certeza. Eu gosto de Heráclito, evidentemente, mas tenho um grande amor por Parmênides e aquele seu poema. Acho maravilhoso. Já dei várias aulas esmiuçando o poema de Parmênides e acho fantástico. Mas, na verdade, é muito complicado. É como se fosse uma mãe que diz eu prefiro um tal filho, um filósofo dizer eu prefiro o fulano, porque eles são maravilhosos. Mas tem uma coisa de influências. Obviamente, vamos falar um pouco para o pessoal que talvez não conheça sobre o Parmênides e o Heráclito. Acho que seria interessante. São dois pensadores que representam uma maneira de olhar para o mundo, uma visão de mundo muito diferente. Porque o Parmênides é aquela coisa do ser, do imutável, e o Heráclito é o oposto, a ideia da transformação, do devir, o ser e o devir. Para mim, eu diria que a história da filosofia pode se resumir nessa tensão entre essas duas maneiras de se pensar sobre o mundo, em encarnações diferentes, o ser e o devir. O que é fundamental muda, o que é fundamental não muda. Então, o Parmênides e o Platão, eles vão para esse caminho e tem outra vertente do Heráclito, o pessoal da transformação, do devir, que pensa de uma forma diferente. O que você acha disso? Bom, a turma que gosta de Heráclito, a turminha do Pantahé, que de fato é assim, tudo flui, e a turminha que gosta de Parmênides, eu já coloquei essas turminhas para conversar e no final das contas a gente chega a um acordo bom. Na verdade, você vai perceber em frases como aquela de Heráclito que diz que os que dormem possuem um mundo particular, mas os que despertam possuem um mundo incomum. Ele trabalha com uma ideia de dois mundos, também. Então, um mundo onde tudo flui, onde você não se banha no mesmo rio duas vezes, e um mundo onde o ser é e o não ser não é. E o casamento desses dois mundos projeta ser e existência, que são uma dualidade inalienável. Então, quando Parmênides trata da permanência, do ser que é e não pode deixar de ser nem no tempo nem no espaço, ele não está falando da existência. Quando Heráclito ressalta as características da existência, que a única coisa que permanece é a mudança, ele não se refere a esse mundo incomum para onde os espertos voltam. Então, as duas coisas se encaixam, como vemos lá no selo de Salomão, cabalista, na estrela de Davi, o triângulo cuja ponta está para cima, como o ser, e o triângulo cuja ponta está para baixo, como a existência, que se entrecruzam e produzem a estrela de seis pontas, o selo de Salomão, o símbolo da sabedoria. Eu gosto dessa complementaridade do conhecimento. Eu acho que é muito melhor esse tipo de pensamento do que o que essa é a minha tribo e aquela é a outra tribo e essas duas tribos se excluem. Então, eu vejo... E eu sempre, quando falo sobre o atomismo, que vem um pouco depois desses dois, como uma espécie de compromisso entre o ser e o devir, porque o átomo, o pessoal aí que lembra disso, o átomo é um pedaço de matéria que não muda, segundo o pensamento atomista dos gregos, do Leucipo e do Demócrino. Então, de uma certa forma, ele representa a permanência, mas, quando você mistura, combina os vários átomos, você tem, então, todas as transformações possíveis que a gente vê na realidade. Então, você tem o devir, a transformação. Então, você tem um casamento. Eu acho brilhante essa solução, em termos do ser e o devir numa coisa que é e, ao mesmo tempo, se transforma em outras quando se junta. É que é bem persocrático também, você há de convir, aquilo que é simples permanece na sua simplicidade. Aquilo que é composto, você decomporá e voltará à sua simplicidade. E, como pano de fundo da filosofia, sempre houve essa busca de encontrar aquilo que é simples no homem versus aquilo que é composto. Eu achei muito bacana você falar da filosofia como realmente uma... o foco principal sendo o bem viver, Encontrar... Tentar encontrar caminhos que as pessoas possam se aprimorar e ter uma vida melhor. Eu chamo... Eu sempre chamei a filosofia da alta ajuda, A-L-T-A, em vez de autoajuda. São maneiras... Com certeza. Eu, às vezes, chamo de altrum ajuda. E, às vezes, olhando mais para o outro e combatendo o egoísmo, você vê mais coisas. E uma das travas para que o pensamento se desenvolva bem no terreno das ideias é exatamente você querer induzir o pensamento a ter como ponto de chegada sempre o teu interesse. Então, funciona melhor quando é altrum ajuda. Com certeza. Mas é muito difícil, na prática, para muita gente, essa altrum ajuda. Não sei se encostei. Acho bem legal isso. Eu queria falar um pouco sobre uma coisa completamente diferente. Eu vi que você escreveu sobre o misticismo da Santa Tereza de Ávila, de Dávila. E eu queria que você contasse um pouco por que esse teu interesse nela. Eu acho ela uma personagem fascinante, mas seria bom para as pessoas saberem um pouco dela e por que ela é interessante e por que a gente precisa prestar atenção no que ela diz em termos de introspecção mística como caminho para a transcendência, talvez. Sim. Eu sou uma filósofa teísta, porém, não tenho religião. Mas conheço, estudo um pouco de cada. É claro, isso é necessário na filosofia. Com a base do momento que você diz que ama a sabedoria, você vai buscá-la do outro lado do tempo, do outro lado do mundo. Se eu fecho uma porta e digo aí, eu não entro, tá bom, mas eu perco a minha condição de filósofo. Então, gosto muito de estudar as tradições religiosas, mas particularmente dentro do cristianismo, uma das coisas mais encantadoras que há para estudar, não digo que seja única, mas uma das mais encantadoras é exatamente a história dos místicos. Dentre eles, são João da Cruz e Teresa de Ávila. Na verdade, o que havia ali era uma capacidade que parece muito, lembra extremamente coisas que você vê dentro da filosofia indiana, sobretudo, que é a questão de que a verdadeira mente humana, ela brilha quando ela se desvincula da mero uso prático. Não sei se você entende isso. Para a Índia, existem duas mentes, que é a cama manas, mente de desejos, literalmente, desejo mente, e manas, que é a mente pura. Quando se desvincula de determinadas premissas, quando deixa de estar atrelada a determinados interesses materiais, a mente voa muito alto. Tem uma capacidade de amplitude e de percepções que vão além do utilitário. Então, o que você percebe nesses seres é que eles tinham uma visão que transcendia em muito as convicções, as crenças do seu momento histórico e até do nosso. uma percepção da unidade através das coisas que é qualquer coisa de fantástico. Ou seja, mesmo nas circunstâncias mais adversas, porque ambos foram perseguidos dentro do cristianismo pelo próprio cristianismo, sabemos disso. Passaram por momentos muito difíceis. Eles eram tidos como estranhos, exatamente porque a sua percepção estava muito acima daquilo que era um mero segmento da dogmática imperante. Tinha uma percepção prática da unidade. Se nós voltamos um pouco àquilo que falávamos ainda há pouco, que era a ideia dos pré-socráticos, particularmente Pitágoras, você deve conhecer isso tão bem quanto eu, Pitágoras tinha uma noção que é muito oriental, de que as coisas partem e retornam à unidade. E que se vemos um pouco, através de tudo, vemos brilhar em cada coisa aquela parcela da unidade que lhes corresponde. É uma passagem de Marco Aurélio nas meditações que ele diz que a morte de um único ser humano me empobrece, porque é um universo ímpare e irrepetível com o qual deixei de travar contato. Se cada ser humano compusesse de uma maneira insubstituível, e quando você conhece a essência de todas as coisas, você recupera um pouco da unidade na multiplicidade. Então, a beleza que me cativa em relação aos místicos cristãos, não só os dois, mas os dois são muito especiais em relação a isso, é exatamente a capacidade de que tinham de não excluir absolutamente nada. São João da Cruz veio a Deus nos seus momentos de cárcere, Teresa d'Ávila nos seus momentos de perseguição. Em todos os momentos, eles eram capazes de resgatar o sentido divino. Lembra, mais uma vez, voltando lá aos estoicos, aquele nosso conceito do amor fat, o amor fato, amor aos fatos, à vida, ao fado, como ela é, e não como gostaríamos que fosse. E essa possibilidade de transcender, de superar, resgatar a arbitrariedade da vida, ao ser capaz de ver através. E esses dois eram perfeitos nisso. Gosto bastante também de Teilhard de Chardin, que é brilhante, esse assunto brilhante. Simone Veil, a grande Simone Veil, quando fala sobre esses autores e sobre outros, a visão que ela tinha de cristianismo era uma coisa perfeita. Portanto, o episódio, o aspecto do cristianismo, dentre muitos outros, o que mais me encanta é a visão dos místicos, que são maravilhosos e transcendem limites de uma época, tanto que são mais lúcidos do que o homem do século XXI, na sua visão das coisas. Eles transcendem não apenas o pensamento medieval, eles transcendem uma capacidade utilitária de ver as coisas que continuam imperantes no momento em que vemos. As coisas são, como diria Tolstói, há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. E é mais ou menos assim que a gente continua vendo as coisas. Muito bem. Puxa, que lindo. Mas ela, o que para mim parece incrível, eu não conheço tanto São João da Cruz, mas é uma ideia de que ela achou tudo isso dentro dela, quer dizer, ela meio que se fechava, ela não estava olhando para fora, ela estava olhando para dentro, ela tinha uma prática de introspecção e era nessa prática de introspecção quando você fala da mente, em termos bem prosais, a ideia de que a imaginação não tem limites, mas obviamente a realidade que a gente percebe tem limites. então ela ia buscar a essência da divindade nessa introspecção místico-intelectual, vamos dizer assim. Com certeza. É interessante, dizem que muitas vezes na capela em meditação ao lado das irmãs, ela levitava, ela tinha êxtases místicos fantásticos. Ainda hoje, eu te confesso, Marcelo, embora não seja cristã, mas eu tenho a noite escura da alma de São João da Cruz bem anotadinho num canto do meu quarto, porque quando eu duvido que eu possa ver mais do que eu vejo através das coisas, a noite escura da alma é um antídoto poderosíssimo. Eles tinham uma capacidade de mergulhar dentro de si próprios e a partir da visão desse algo luminoso em si, encontrar o algo luminoso em todas as coisas, que existe uma lógica dentro do pensamento místico. O homem que é superficial em relação a si mesmo será superficial em relação a todas as coisas. A profundidade vem em primeiro lugar da profundidade em si própria e depois vem a profundidade na visão do outro. Se nós estamos sempre a flor da pele, podemos conhecer muito das coisas, mas formamos a civilização do know-how, saber como, como usá-las. Não sabemos por quê, nem de onde, nem para onde. Não sabemos o quê. Não conhecemos profundamente a identidade das coisas. E aí vem aquele mito maravilhoso de Platão, pelo qual ele é mais conhecido, que é o mito da caverna, que aqueles que olham para as coisas fora da caverna as veem com toda a nitidez porque as veem iluminadas pela luz do sol, que é a ideia do bem. Já parou para pensar nesse detalhe o que é olhar as coisas iluminadas pela ideia do bem? Quando você olha para as coisas, não perguntar para que isso me serve, como diria Tolstói, mas pensar como eu posso servir a isso? O centro do universo já não sou eu com os meus interesses mesquins e a minha personalidadezinha louca para aparecer. O centro do universo é uma lei que leva todas as coisas à unidade, como diriam os indianos, é o Dharma, e eu sirvo a isso. Eu justifico a minha existência pelo serviço a essa grande lei, o braço de Deus estendido sobre o cosmos, como diziam os Vedantins. Então, olhar para as coisas iluminadas pela ideia do bem é pensar como eu posso interferir no destino dessa coisa no sentido de querer aproximá-la daquilo que é bom para ela, sem querer reter nada para mim. Como diziam os cavaleiros templários, nada para nós, tudo para a glória do teu nome. Agora você imagina, eu, quando vou conversar com uma pessoa para desabafar as minhas mágoas, é lógico que eu vou procurar uma pessoa que não queira outra coisa senão o meu bem, que não vai querer manipular aquilo que eu digo. Para essa pessoa eu me abro. A natureza não é boba, ela também só se abre diante daqueles que não querem outra coisa senão o seu bem. E diante desses ela se abre e mostra todos os seus segredos. Portanto, as coisas iluminadas pela ideia do bem mostram o seu coração. E o sábio é aquele que conhece o coração de todas as coisas. Por quê? Porque não as manipula. Porque venceu essa barreira intransponível do egoísmo, quase intransponível. Diz uma coisa, o que você diria para uma pessoa que percebe isso, vamos dizer assim, intelectualmente, mas que tem medo de dar esse mergulho dentro de si própria? Porque as pessoas, é difícil às vezes você olhar para si mesmo, porque você vai ver muitas coisas que não são muito boas sobre você mesmo, que é esse mergulho no autoconhecimento não é fácil. Precisa de muita coragem. E é por isso que as pessoas se apegam tanto para o que está do lado de fora, porque dessa forma elas se esquecem de olhar para o que realmente importa, que é o que está dentro, para você então ter essa visão de dentro para fora do mundo e não de fora para dentro do mundo. Mas o que você diria então para as pessoas que têm esse medo, vamos dizer, de se olhar? Olha, Marcelo, existe uma frase, você sabe que Sócrates não escreveu absolutamente nada, mas existe uma longa doxografia baseada quer nas obras de Platão, quer na memorabilia de Xenofonte, enfim, dizem que Sócrates numa ocasião teria dito o seguinte, os seus discípulos muito entusiastas pela sabedoria que ele apresentava nos seus fantásticos diálogos, sua maieutica, disseram, Sócrates, se tomarmos os 30 tiranos de Atenas e amarrarmos todos eles aqui na tua frente, você é tão bom filósofo que ao soltarmos esses 30 homens depois de horas te ouvindo, eles vão ter se tornado todos filósofos? E Sócrates sorri e diz o seguinte, olha, minha mãe Fenaretis era uma parteira e era uma excelente parteira, só tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que era dar a luz a uma mulher que não estivesse grávida, você percebe? Quem está grávido dessa percepção, dessa vida interior, se tem essa angústia que você está falando é porque já está grávido, então dá para chamar uma parteira, dá para se aproximar de alguém, de algum conhecimento, de um bom livro, de uma boa aula, de filosofia, que possa ajudá-lo a nascer. Agora, se não tem ainda essa gravidez, nem Sócrates, nem ninguém é capaz de fazer nada. Tenho dado muito essa resposta ultimamente, porque as pessoas voltam a essa mesma pergunta que supostamente se fez a Sócrates, agora não é mais o Sócrates, é a pandemia, a pandemia vai nos tornar todos seres mais humanistas, mais preocupados uns com os outros, eu digo, olha, só aqueles que estão grávidos, talvez a pandemia possa ajudar no parto, se não, não. Infelizmente, não há nada que alguém possa fazer por alguém que não esteja prestes a despertar. deixe uma história zen budista, não sei se eu posso te contar. Pode, só ia dizer uma coisa, só ia dizer uma coisa, então é exatamente por isso que a gente tem que inseminar ao máximo de pessoas possíveis com um pouquinho que a gente sabe, e é muito por isso que a gente está aqui e que as pessoas estão assistindo, está todo mundo junto nesse esforço de crescer juntos, de se engravidar emocionalmente e intelectualmente, vamos dizer assim, com certeza, é um trabalho voluntário que vai procurando oferecer essas sementes, mas também não podemos obrigar a que elas sejam aceitas. Importante ter essa lucidez e trabalhar, mas sabendo, sendo lúcido o suficiente, porque existe uma frase que diz que o sonho pode ser louco, mas o sonhador tem que ser lúcido. A gente tem que saber quantos a gente vai conseguir inseminar quem esteja disposto a dar à luz. É uma coisa curiosa, não sei se você já parou para observar, Marcelo, a estrutura dessa frase no português, dessa expressão no português, que é dar a craseado luz. Uma mulher que tem um bebê, ela não dá a luz para a criança, ela oferece à criança a luz. A luz como uma metáfora da sabedoria, como uma metáfora da consciência desperta, ela oferece esse ser humano à luz. Essa seria a ideia. Então, de uma certa maneira o que estamos procurando fazer é uma espécie de parto, somos partidos. Com certeza. E todos, muito fãs da caverna do Platão, eu sou grande admirador daquela alegoria dele. E, aliás, eu queria falar sobre isso um pouquinho, você vai contar o seu conto budista em um segundo, você falou que tinha uma história budista que você queria contar, mas antes, a ideia de Platão na República, ele, na verdade, me parece, pelo menos nesse livro 7 da República, onde eu acho que é o livro 7 da onde está a alegoria da interna, ele fala do filósofo rei e cria todo um método pedagógico para como que a gente educa os futuros líderes para que eles sejam filósofos reis, ou reis filósofos. E eu te pergunto um pouco se a Nova Acrópole se inspiram um pouco nessa visão do Platão para levar esse programa adiante? Não, não trabalhando para criar filósofos reis, porque isso... É, inclusive, porque hoje já não se entende muito bem o que Platão chamava de rei, é, sobretudo, um império sobre o seu aspecto animal, sobre o seu eu animal. A mitologia grega mostra um pouco sobre isso no Centauro Quíron, onde você tem uma mistura do humano com o animal mas prepondera o animal, que é o contrário do Minotauro, onde tem uma mistura do animal com o humano, mas prepondera o animal. Tá? Perdão, em Quíron prepondera o humano, que foi mestre de vários heróis, e no Minotauro ele prepondera o animal. Então, o que Platão queria dizer era do império sobre si próprio, do domínio sobre o aspecto animal, que fazia com que o homem tivesse a lucidez, os valores humanos, dando a tônica da sua vida. Então, esse reinado sobre si próprio permitia que ele pudesse liderar, que inclusive Confúcio fala algo muito parecido, não é? Impossível dominar os homens se não se domina a si mesmo. Então, a gente não pode transplantar esse reinado ao que nós entendemos de reinado no nosso momento histórico. Mas nós procuramos, sim, passar a noção do que Platão fala quando ele fala daquelas naturezas de homens, que o homem de ouro é aquele que possui tanto valor dentro de si que já quase não precisa mais de valor do lado de fora. Necessita daquilo que é próprio de uma sobrevivência digna, mas todo o valor que ele necessita tem dentro de si. Calil Gibran, o seu profeta, quando ele fala sobre as habitações, ele fala algo muito parecido. Por que trancas a tua casa? O que tens de tão precioso lá dentro? Tens, por acaso, a preciosa fraternidade que liberta os homens? Tens, por acaso, a grande bondade que ilumina o mundo? Se não tens nada de valor, por que trancas a tua casa? Então, a ideia é basicamente essa, que o homem tem o valor que ele necessita dentro de si. Isso lhe dá uma autonomia muito grande pelo lado de fora. E a partir do momento que esses valores são adquiridos, você percebe que nós vamos ficando infinitamente capazes de compartilhá-los. Se eu fosse compartilhar com você esse copo d'água e também com toda a sua equipe, com toda a minha equipe, daqui a pouco haveria tão pouca água que não mataria a sede de ninguém. Mas um pensamento eu compartilho com você e quantas milhares de pessoas queiram ouvir ao mesmo tempo. Quanto mais os nossos valores estão num plano mais sutil, mais interno, mais são infinitamente fraternos. E tudo que a gente tem de valor pode ser infinitamente compartilhado. E sim, essa ideia é o que ensinamos em Nova Acrópole. Ótimo, maravilhoso. Você disse que ia contar uma história budista e eu te interrompi para falar da alegoria do Platão. Você ainda lembra do que se tratava? Sim, vou contar bem rapidamente apenas para mostrar um pouco daquele contexto. Uma história que diz que havia um jovem que planejava ser discípulo de um mestre zen e planejou uma resposta para dar a ele quando fosse perguntado por que queria ser seu discípulo. E o mestre, quando ele chega, pergunta a ele, meu jovem, por que você quer ser meu discípulo? Ele já tinha ensaiado. Aí faz aquela cara que era pura circunspecção, introspecção, seriedade, e diz, eu que gostaria de ser seu discípulo porque eu tenho uma necessidade desesperadora de Deus. Aí o mestre para, pensa, começa a caminhar e leva o discípulo até a beira de um rio. Quando chegam lá na beira, de repente, subitamente, ele mergulha a cabeça do discípulo dentro da água e segura, e segura, e segura, e o jovem começa a espermear quando ele não aguenta mais, ele solta. O que é isso, mestre? Você está querendo me matar? O que foi isso? Calma. Quando você estava lá embaixo, você tinha a necessidade desesperadora de quê? De ar, é claro. Pois é, quando você tiver a necessidade desesperadora de Deus como tinha de ar lá embaixo, você procura que eu já sei. então não é uma visão teológica, se você não quer chamar de Deus, chame de natureza, chame de sentido, de propósito, do que você quiser, mas o fato é que quando a pessoa começa a despertar, tem um momento que é célebre, abre os olhos na cama de manhã, olha para o teto, duas razões, três, para continuar mais um dia, duas não dá, uma, para continuar mais um dia, e aquele desespero porque não consegue achar, bom, está grávida, isso é um teste de gravidez infalível, infalível, muito bom, eu recordo que eu tinha 13 anos, até hoje essa recordação é muito preciosa para mim, porque quando tenho dúvida se eu sou filósofo, eu lembro dela, estava assistindo Sessão da Tarde junto com a minha mãe, e os índios estavam fazendo uma dança, sempre Sessão da Tarde, filme de índio americano, e eles estavam fazendo uma dança em volta do fogo para chamar a chuva, e eles abaixavam, levantavam, batiam o tacaco no chão, batiam na boca, acordavam, lá pelas danças eu parei para minha mãe e falei, eu sou igualzinho a esses índios, para ver o meu assustado, como assim, minha filha, índio e americano, não é possível, eu sou igualzinho, acordo de manhã, tomo café, vou para o colégio, volto do colégio, faço o dever de casa, vejo televisão, turma, acordo, eu volto do colégio, vou para o colégio, e eles só tem uma diferença, eles sabem por que eles estão fazendo isso, estão invocando espíritos da chuva, eu estou invocando o que, pelo amor de Deus? Para que eu estou fazendo isso? Claro que isso me rendeu uma visita ao psicólogo assim, imediato, mas isso para mim é um sintoma, estava grave, estava grave, antes que eu soubesse que filosofia existia, eu estava grave, e se você não sabe que a palavra filosofia existe, não importa, Platão não deixou um testamento dizendo que só um ou outro pode exercer a filosofia, qualquer ser humano que tem perguntas como essa, necessitando desesperadoramente de resposta. E nada como um ritual para a gente fazer uma conexão com o mistério, quer dizer, no caso, a dança aí era uma dança que representava outras coisas, talvez, outras necessidades, outros questionamentos que você estava tendo na época, talvez. Na verdade, o círculo para mim, que depois eu fui entender que isso realmente é assim, quando você anda em círculos, é sinal de que não está aprendendo de nada que você faz. Cada vez que você passa num ponto da experiência, você aprende algo, você não anda em círculos, você começa a conformar uma espiral, uma espiral que vai afunilando até um ponto. Aí vem a estrela de cinco pontas, o pentalfo, o pitagórico, o homem vitruviano, onde a consciência desperta e impera sobre os quatro elementos, que é o corpo físico, a energia biológica, as emoções e a mente concreta. Desperta um quinto elemento, que é uma mente abstrata, que trabalha no campo de valores, trabalha no campo da teoria das ideias de Platão. E em termos de filósofos mais modernos, certamente continentais, talvez não os americanos aqui, você tem algum pensador que você gosta mais? Eu tenho uma afinidade muito grande para os que são chamados fenomenologistas. Eu estou, aliás, escrevendo um livro com um filósofo aqui nos Estados Unidos sobre uma outra maneira de se olhar para o mundo em que a experiência humana é absolutamente fundamental para a gente tentar entender um pouco os embates da ciência moderna, que são muitos. Então, eu tenho curiosidade de saber se tem alguém, alguns nomes do século XX que falam para você em termos filosóficos. Eu já fiz um longo trabalho sobre a vida e o pensamento de Simone Veio, que eu acho que é sobre a gente. Fora do comum. Simone Veio, ela me lembra um pouco com um filósofo indiano chamado Kabir, filósofo, poeta, e ele mergulhou em todas as reuniões, em todas as religiões, perdão, do seu tempo, para depois chegar a ter uma visão de que todas conduziam na mesma direção e era um pensador brilhante. Simone Veio, ela entra por todas as portas que se abriram no seu tempo e tem uma visão em perspectiva que é de um nível, mas ela percebe claramente onde se unem, onde se separam, tem uma perspectiva do ponto de união de todas as coisas que é muito, embora ela não se identificasse com isso explicitamente, mas é muito platônica, é muito pitagórica, é muito redantina. Gosto muito dessa independência de pensamento dela. É uma coisa que eu tenho um pouco de implicância, Marcelo, e sei que você deve ter também, que é o pensamento muito padronizado do nosso momento histórico, muito alinhado em determinadas tribos que você tem que pensar igual. Eu gosto de pessoas assim, que não aceitam limites no seu pensamento. Eu brincava com os meus alunos um dia desses que eu estava num supermercado, coisa de filósofo doido que fica procurando exemplo em tudo, né? Estava eu no supermercado, olhei para a prateleira das pastas de dentes e tinha umas cinco ou seis diferentes. Não era especial para as gengivas sensíveis, não. Comi uns. Eu pensei, gente, será que tem alguma diferença entre essas pastas de dentes? Me deu o trabalho de olhar o fabricante. Eram todas feitas por um só. Eu, ah, olha que interessante, porque existe uma necessidade psicológica do homem de achar que está escolhendo. Então, um único fabricante faz seis coisas diferentes que aparentemente competem entre si porque você tem a ilusão de que está escolhendo. Mas o fabricante, lá no fundo, é um só. Eu percebo que, dentro do nosso momento histórico, onde nós reeditamos a fogueira inquisitorial, porque temos métodos muito fortes de queimar os nossos desafetos, existe mais ou menos isso. Existem algumas tribos de pensamento. Mas o fabricante, lá no fundo, é uma ideia só. Não pense por si próprio. Não tenha ideias próprias. Não ouse. O fabricante é um só. Você se alia a uma tribo e vive aquela frase de Sartre, tão famosa, né? O inferno são os outros. Você se alia e tudo o que está aqui dentro é verdadeiro, tudo o que está fora é errado, o que o outro pensa é culpado de todos os males do mundo. Enfim, é essa prática tão comum no nosso momento histórico. Eu amo figuras como, por exemplo, Gandhi, no seu diário, Minha Vida, Minhas Experiências com a Verdade. As pessoas vinham com mil ideias. Ele as levava para casa para pensar. No dia seguinte, vinha pensando uma coisa que não tinha nada a ver com nada daquilo. Algo que ele elaborou e criou. Eu amo pessoas assim. Portanto, ela é uma referência para mim, Simone Véia. Eu acho que o pensamento dela é brilhante. Mas também, óbvio, tenho pesquisado em uma série de outros, gosto de vários outros. Coloco isso como referência porque tenho trabalhado bastante sobre o pensamento dela, nesse momento particularmente tenho me aprofundado bastante. Pois é, então, para finalizar, porque me falaram aqui que tem um monte de perguntas para você, para mim, eu queria que você refletisse um pouco sobre, você falou, e é uma coisa que eu tenho mencionado muito nos meus escritos também, a questão do tribalismo e como que a pandemia, para uma visão talvez otimista do mundo, pode nos ajudar um pouco a ir além dessas divisões tribais que são, hoje em dia, para mim, profundamente nocivas para o desenvolvimento da humanidade. Então, eu penso um pouco assim, a gente está nisso há mais de um ano, que no Brasil está passando um momento terrível com a pandemia, eu queria que você falasse um pouco sobre o que você vê como lições e o que a gente pode aprender desse, talvez do maior desafio da nossa geração, historicamente falando. Olha, se nós considerarmos, inclusive do ponto de vista da filosofia budista, se fala muito sobre isso, que é, diante de qualquer problema, exigir de si próprio sair maior do outro lado. E assim, você começa a ter um foco de buscar o que pode te fazer crescer. Tem uma coisa em particular dentro dessa pandemia que eu acho que pode ser muito benéfica, o fato de que você não encontra dois ou três veículos de mídia falando a mesma coisa. Sabe o que era aquela pessoa que tinha o seu pensamento totalmente formatado pelos veículos de comunicação e agora não pode mais fazer isso porque nenhum deles concorda um com o outro e ela é obrigada a conceber um pensamento próprio. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso. Porque as pessoas são obrigadas a saírem desse trívio que é a ideia da sociedade relógica, é um conceito muito abordado na antropologia, que você nasce e o primeiro presente que você recebe é uma máscara que está do seu lado e você veste aquilo e corre pelos carrizes do que já está pensado e meramente sobrevive. E isso está colocando as pessoas desconcertadas. Espera aí, já chegou o ponto, Marcelo, de uma pessoa em uma ocasião me escrever e dizer professora, vou mandar aqui alguns assuntos e a senhora me diz o que eu devo pensar deles. Falei, olha, você está me perguntando oficialmente para ser manipulado, não vou fazer isso. Eu quero que você chegue às suas conclusões sobre isso. Enfim, mas o fato de você ser empurrado a pensar por si próprio, isso é um elemento benéfico. Uma das coisas fundamentais para o ser humano é o sentido de vida, é aquilo que hoje está na moda chamar de propósito. Saber onde eu vou chegar com tudo isso. Imaginando, uma sociedade que carece de valores, você imagina como é que uma pessoa vai ter valores sem propósito? Se eu estou caminhando aqui nessa sala e pergunto para você, Marcelo, eu estou indo na direção certa ou errada? Você vai me perguntar, onde você quer chegar? Eu quero chegar na porta. Para lá está certo, para lá está errado. Para lá é verdadeiro, para lá é falso, honesto, desonesto, bom ou mal. Porque eu não quero chegar a lugar nenhum que é honesto e desonesto. O que é bom ou mal? O que é verdadeiro ou falso? Você percebe que é uma clonagem social de valores é o que todo mundo está fazendo. Em geral, o pensamento da moda não é um bom conselheiro, nunca foi ao longo da história e agora é muito menos. Ou seja, se você tem um propósito, você tem valores, você tem discernimento, você sabe que o que te leva para lá é positivo, o que te afasta de lá é negativo, você tem identidade. Existe uma frase egípcia no livro das pirâmides que diz, o teu nome interno está no horizonte, a Lúcia está lá no horizonte. Quer ser um ser humano superior, melhor como um ser humano ao que ela é hoje, um pouco mais justo, um pouco mais fraterno. Então, quando o alinhamento, o prolongamento da minha ação me leva nessa direção, eu sou a Lúcia. Quando o prolongamento da minha ação me leva em qualquer outro lugar, eu estou fora de mim. Isso é uma definição clássica de identidade. Portanto, coisas fundamentais, motivação, identidade, valores, discernimento, capacidade de escolha, vêm de um propósito. Uma pessoa que vai construir uma casa, a primeira coisa que faz é encomendar um arquiteto uma planta e o mestre de obras todos os dias vai olhar para aquilo para saber o que fazer no dia de hoje. Com certeza. Senão vai construir o quê? Cícero tem uma frase maravilhosa nas suas epístolas morais ao Círio, que ele dizia assim, certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Você imagina uma coisa dessa? Ao chegarmos lá diante da indesejada das gentes, como dizia Manuel Bandeira, que é a morte, olhar para trás e quer ver o quê? Qual é a obra pronta da tua vida? Você quer ter sido fator de soma na vida das pessoas, na tua própria vida, ter saído um pouco mais humano do que entrou, quer ter agregado algum valor ao mundo, quer ter feito diferença? Tem que fixar isso, porque se você não fixa um propósito humanista no plano do ser, não tem como desenvolver discernimento, valores, nem identidade. É uma mera clonagem social, e olha que o pessoal morre de medo de clonagem, já é vítima dela há muito tempo. é isso? Então, o que eu percebo nesse momento é isso, o momento para as pessoas perceberem, se você não assumir as regras da sua vida em determinadas situações, não vai ter ninguém que escreva os créditos para você. A coisa é séria, faça o seu dever de casa. Então, resumindo, não desperdice a sua vida se olhando através dos outros. com certeza. Você sabe que o Dama Pada, que é o livro Sagrado Budista por Excelência, ele tem uma frase do Yama Kasvaga, que é o Mais Que Mil, que diz assim, mais do que mil palavras sem sentido, vale uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. Eu costumo chamar essa palavra do Yeros Logos, a palavra sagrada. Eu digo, antes de a gente tombar, a gente tem que ter pronunciado, ah, tá aí, ele é maravilhoso, você viu? Antes de tombar, a gente tem que ter pronunciado nosso Yeros Logos a nossa palavra sagrada. Quando houve a batalha de maratona, os atenienses batiam os persas, eles achavam que seriam derrotados, porque, afinal de contas, os persas estavam sempre em maior contingente, e pediram aos atenienses que ficaram, as mulheres, os idosos, que no pôr do sol do terceiro dia, se eles não retornassem, é porque tinham sido derrotados, que eles recolhessem o símbolo sagrado de Atenas e queimassem a cidade. Mas eles foram vitoriosos, e no terceiro dia, alguém tinha que correr um 42 quilômetros, evidentemente, isso deu origem à prova olímpica da maratona. Eles pedem a Fidipides, que era um velocista, corre lá e diz aos atenienses que vencemos. E dizem que ele foi, estava tão cansado quanto os outros. Ele chega em Atenas, ele tem fôlego para falar uma única palavra, není que camem, vencemos, e tomba morto. Eu sempre brinco quando eu ensino os meus alunos a fazerem síntese, resumo, que ainda bem que o Fidipides tinha poder de síntese. Você já pensou? Que belo dia. desculpa. Já era. Mas imagina também que a gente tenha a nossa identidade, seja uma palavra sagrada, seja um není que camem, que a gente tem que comunicar ao mundo antes de tombar, porque senão muitas coisas tão belas quanto Atenas vão ser perdidas. Exato. Entende? Muitas coisas tão grandiosas quanto Atenas podem ser perdidas se a gente tombar sem dizer o nosso není que camem, sem comunicar ao mundo a nossa identidade. Portanto, ela tem que ser conquistada. E essa é, como qualquer outra prova, gera um contraste. E a teoria do impacto oriental diz que no contraste nasce a consciência. Contraste entre duas cores, entre duas notas musicais, entre um lugar que você vivia e um outro para onde você se mudou, você percebe o valor de ambos. Crise gera contraste. É um bom momento de tomada de consciência do que somos e do que não somos. A etimologia da palavra inteligência vem de interlegere, escolher dentro. E o sumo ato de inteligência é escolher dentro as coisas que o mundo sugere que você seja. Quem é? é você realmente. E esse é um excelente momento para isso. É, escolher dentro, pessoal. Pensem nisso. E vocês têm que ter essa autonomia de pensamento crítico. É uma coisa absolutamente fundamental para você encontrar o que eu gosto sempre de falar, a sua procura. Uma maneira que quem falava isso era o Hélio Pelegrino, na verdade. Eu acho isso muito lindo, a ideia da procura. Então, muito lindo, Selena. Puxa, eu acho que a gente podia passar horas falando aqui, realmente, mas o tempo está passando e eu sei que as pessoas querem perguntar, então eu peço aí ao meu time para ver se eles conseguem colocar algumas perguntas para a gente. Espero mais para você do que para mim, porque eles me veem sempre. também me veem sempre, isso é claro para ambos. Então, vamos ver. Pronto, olha. Vocês consideram a procura pela filosofia e a arte como algo positivo dentro do caos da pandemia de Covid? E a resposta é sem a menor dúvida. Eu acho que quando você olha para a filosofia, como a Lucilena estava falando, em termos de, eu gosto de falar de alta ajuda ou bem viver, eu acho que a pandemia é o momento em que a gente é exposto à nossa fragilidade enquanto ser humano de uma forma incrível. A ideia de que coisas acontecem que estão muito acima do nosso poder, que remete ao pensamento do estoicismo, como você reage a algo sobre a qual você não tem controle? Você pode não controlar a situação, mas você pode controlar a maneira como você reage a essa situação. E aí entra, sem a menor dúvida, a ideia de saber pensar por si, mesmo e escolher o caminho do bem, da luz, saindo da caverna de Platão. Essa é a minha visão, o que você acha? Com certeza, a crise nos serviu para uma coisa muito interessante, que também é clássica. Sócrates dizia, segundo a doxografia, que isso é útil o conhecimento que nos torna melhores. Shankara Sharia, que é um mestre da escola Vedanta indiana, ele dizia uma frase muito engraçada num livro chamado Viveca Chudamoni, ele dizia que o medicamento só surte efeito se você o ingere e não apenas pronuncia o seu nome. Você imagina, você está com uma grande dor de cabeça e fica ácido acetil-saricí e não toma. Então, em momentos de crise, você percebe que o verdadeiro conhecimento é medido pelas respostas que você dá à vida, sobretudo diante de adversidade. É um pouco da frase bíblica e pelas vossas obras vos conhecereis. Não é pelo quanto lemos ou pelo quanto estudamos, mas o quanto isso se converteu em resposta consistente à vida. Ou seja, e isso nesse momento é muito interessante, porque as posições, as posturas que são tomadas diante da vida, você percebe o quanto cada um assimilou de tudo aquilo que estudou. A gente não vive daquilo que a gente come, a gente vive daquilo que a gente assimila. Muito daquilo que a gente come é jogado fora. E numa crise, pela resistência física, psicológica, moral de cada um, você percebe o quanto cada um assimilou. E a arte também, evidentemente, porque o grande segredo da arte está relacionado à beleza, que é a harmonia. Se você percebe, por exemplo, um belo quadro, seja lá o que for, qual quadro você gosta, é uma combinação harmoniosa de cores absolutamente diferentes. Uma bela melodia, combinação harmoniosa de notas em diferentes escalas que se harmonizam de uma maneira que produzem a beleza. Nem mesmo o samba de uma nota só tem uma nota só. São Gilberto ganou a gente, não é isso? A harmonia das diferenças produz beleza. E nesse momento que nós tanto necessitamos de harmonia, a arte é preciosa, é uma grande preciosidade. Eu admiro aqueles que nesse momento têm feito suas peças, seus shows, têm colocado tudo no formato online, porque isso tem sido realmente um veículo e tanto de harmonizar um pouco todo esse, como se a pandemia em si já não fosse um problema suficiente, toda essa excitação de paixões violentas de um lado e de outro. Sim. E é verdade que a harmonia é uma palavra pitagórica, não é? Sim. e é praticada. Essa conversa. Você vê? Que isso sim, que é um pensamento que fica. E aí, pessoal, mais? Devemos ter muitas. Rogério, que é uma pessoa que está sempre aí no nosso canal. Obrigado, Rogério. Professora Lúcia, tuas palavras, toca o meu coração. Olha aí, palestras, avanços tecnológicos são muito frequentes e, apostamente, nossos métodos de ensino pouco evoluem. Não é o momento da filosofia ser melhor valorizada nas escolas e nas nossas vidas. Rogério sabe que essa é a minha praia. Eu sempre falo que a gente precisa de um pensamento de um ensino mais humanista, inclusive dentro da ciência. Com certeza. Nós temos um método, Nova Acrópole, como você sabe, é uma instituição internacional. Existe hoje em mais de 60 países no mundo, em cerca de 90 sedes no Brasil. Em algumas dessas sedes, as maiores que têm estrutura para isso, nós ensinamos filosofia para crianças a partir de 4 anos de idade. As minhas filhas, por exemplo, ambas aprenderam filosofia desde os 4 anos de idade. E é incrível o que isso gera na cabeça das crianças. Agora, a gente tem que ter um certo cuidado, porque as coisas nem sempre correspondem ao rótulo. As minhas filhas entraram em ensino médio e tiveram filosofia em ensino médio. E elas já faziam filosofia desde os 4 anos. E elas não gostavam dessa filosofia do ensino médio. Que era uma mera memorização de pensamentos complexos para elas entenderem. Ou seja, uma menina de 14, 15 anos memorizando o pensamento de Nietzsche e não exigia delas nenhuma elaboração mental sobre aquilo, nenhum crescimento. Ou seja, aqui tem um certo cuidado para que o rótulo corresponda ao conteúdo. Não é apenas introduzir filosofia no ensino convencional, mas que tipo de filosofia você vai introduzir e como vai introduzir. Com certeza. Porque alguns jovens quando abordam uma filosofia dessa maneira, antes eles tinham dúvidas se gostavam de filosofia. Depois disso, saem tendo certeza que não gostam de jeito nenhum. E é complicado para a gente reverter esse processo. É, porque eles estão apresentando filosofia como uma coisa morta, não como uma coisa viva. Com certeza. Esse é um grande erro pedagógico, obviamente. E aí, o que mais, gente? Por que filosofar hoje? A gente falou nisso, mas é sempre bom reforçar, né? É, eu perguntaria por que não filosofar em algum momento da história? Porque Platão, por exemplo, quando ele fala do seu mundo das ideias, ele diz, uma mesa como essa onde eu apoio o meu computador é impossível existir sem ter sido pensada na mente de um marceneiro. Conforme a habilidade do marceneiro, ele aproxima essa mesa desse arquétipo, desse modelo do plano das ideias. E assim somos nós também. Se não pensamos o que queremos de nós mesmos, se não pensamos o que queremos da nossa vida, o que será a nossa vida? Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem, né? Alguns apenas sobrevivem. Quando a gente começa a gerenciar as nossas vidas a partir do plano das ideias, eu sei o que eu sou, o que eu quero ser, eu vivo um processo de construção permanente, você ilumina a vida por uma série de fatores, inclusive por motivação, porque quem almeja os fins almeja os meios. Quando não filosofamos, somos arrastados, vivemos um pouco sambinha, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nós somos uma pluma solta ao vento, e evidentemente nem sempre venta numa direção muito construtiva, numa direção muito humanista. O próprio Sócrates diz que ele comentava que o homem bem intencionado, por muito bem intencionado que seja, é facilmente manipulável. Num filósofo, não. Exatamente por essa questão do propósito, exatamente por essa questão dele ter uma meta no plano das ideias e saber para onde caminha. O homem bem intencionado pode ser motivado por uma boa lábia a se envolver um dos maiores genocídios da história, como de fato já aconteceu. Com certeza. E um homem que sabe onde quer chegar já não pode fazê-lo. Portanto, quando não é necessário filosofar? Sempre foi. E acredito que, enquanto houver seres humanos, sempre será. A vida é um privilégio que não deve ser desperdiçado sem conhecer o conhecimento. é uma coisa assim... Né? Ok. Vamos lá. Mais perguntas. Aldo, também uma presença no canal. Qual a importância da filosofia para aprendermos a organizar nossos pensamentos e desenvolver um senso mais crítico diante da avalanche de informações a qual estamos expostos atualmente? Ele já responde a pergunta na segunda parte dele, acho, na minha opinião. mas diga lá, o que você acha, Luciana? A gente já falou sobre isso, mas é sempre bom reforçar. Digamos que eu tenha uma mania louca, Marcelo. Eu sou louca pelo mito do reator. Aí convenço você a me ajudar a construir uma grande távola redonda. Saímos ambos para o mercado para comprar os materiais para isso. No mercado, ele oferece milhares de opções. Mas nós temos uma missão. Sabemos o que queremos construir. é uma mesa redonda. Portanto, temos discernimento. Madeira, compensado, serve. Serrote, tico-tico, serve. Guarda-chuva, não. Pé de pátio, não. E vamos fazendo uma seleção, por quê? Porque sabemos aquilo que queremos construir. Agora, imagine caso dois. Nós vamos para o mercado sem nenhum espírito de missão. Sabemos o que queremos construir. Em geral, escolhemos o que está na moda ou o que está em promoção. Voltamos para casa com o pé de pato, com o guarda-chuva, com a rede de cabelo. Não sei se você lembra do MacGyver. Só o MacGyver faria alguma coisa com esses três objetos. O homem comum, geral, não. Então, quando você tem um espírito de missão, você quer construir a si próprio, nesse momento mesmo, se abre um mercado dentro da internet. Quantidade de coisas que você pode pensar de mim, do Marcelo, de si próprio. quantidade de opções. E você tem uma capacidade de escolha porque você tem uma missão. Você quer construir a si próprio. Que, em última instância, é isso que viemos fazer aqui. Para para imaginar, eu tenho... Se a gente para para observar a natureza, será que a natureza precisa da gente para construir alguma outra coisa que não a nós mesmos? Ah, máquinas voadoras. O Marcelo sabe melhor do que eu a quantidade de corpos que estão voando para todo canto do espaço. objetos super rápidos para que me conste. Ela construiu a velocidade da luz. A única coisa que ela precisa de nós para fazer é a nós mesmos, porque isso existe uma lei um pouco inconveniente, que é o livre-arbítrio, na medida em que o possuímos, que quem pode transformar a nós mesmos em seres verdadeiramente humanos é o melhor mesmo. Portanto, por trás de qualquer coisa, existe a obrigação de construirmos a nós mesmos. Aliás, Emmanuel Kant, no seu Fundamentação da Metafísica e os Sustuntes, ele dizia que é sumamente imoral tomar o ser racional, ou seja, o homem, como meio e não como fim em si. Então, nós temos a missão, temos que construir a nós mesmos como seres humanos. Isso nos dá a possibilidade de escolha, de discernimento. Quem não tem essa missão fica um pouco perdido no meio da capacidade de escolher no meio de tantas ofertas. Escolher para quê? Para chegar aonde? Qual é o produto final de tudo isso? A outra opção é viver como autômato, que seria absolutamente terrível. Então, Aldo, está vendo? Essa aqui é a resposta. Muito bem. Luciana, também uma presença super legal. Ouço suas palestras quase todos os dias. Olha só, eu sou muito grata a você. Ela é professora, Luciana. Permita-me uma provocação. O que você responderia a Platão se encontrasse e ele perguntasse quem é você? danada. Ela sabe que eu vivo perguntando isso e agora está usando o feitice contra o feiticeiro. Eu responderia exatamente isso, Luciana. Eu sou um ser humano que, como objetivo de vida, tenho chegar ao final de tudo isso mais fraterno e mais justo do que eu sou hoje, ou seja, mais humana. Então, eu sei que, quando estou me aproximando disso, estou sendo a Lúcia. Quando estou me afastando disso, estou fora de mim. Tem uma passagem no Museu Pitagórico que se diz que Pitágoras mandava os seus discípulos à noite fazerem um diário. Você deve conhecer isso, não é, Marcelo? E é um diário bastante interessante que era saber se no dia de hoje eles se aproximaram do seu sentido de vida humano, se ficaram parados ou se deram um passo na direção contrária. Isso é a essência do verdadeiro diário. Porque um passo que eu dei hoje eu reverto amanhã. Vários passos, pode ser que, quando eu tente rever, já não valha mais a pena, já não dei mais tempo. Então, cada dia eu administro colocando consciência dentro do meu dia e vendo se eu estou caminhando na direção desse sentido humanista de vida. Aí eu posso até começar a observar aquilo que hoje me roubou a mim mesma. Vou redobrar a atenção a esse negócio. Porque um dia eu tenho que passar por aí e resistir. Um dia eu tenho que passar por aí e não me roubar mais a mim mesma. Então, eu vou desenvolvendo uma estratégia que me permite caminhar melhor amanhã. Então, quem é a Lúcia para mim? A Lúcia é aquela cujo prolongamento da sua ação agora leva na direção da fraternidade e da justiça. Imagine você, Marcelo, uma pessoa que vive dentro de uma casa e não gosta do sol. Então, ele tranca a porta, tranca a janela. Essa história dos radicais livres que envelhecem mais rápido e tudo mais. Aí um dia essa pessoa meio louca muda de ideia. Resolve fazer as pazes com o sol, abre janela, abre porta, abre tudo. Você percebe que em ambos os casos a distância dela para o sol é exatamente a mesma. Mas só o fato dela ter se colocado em relação com o sol já muda a sua situação de vida no agora. Ele ilumina onde ela está. Bastando a disposição de abrir portas e janelas, ou seja, de se colocar em contato com ele. Assim é quando você se coloca em contato com o propósito humano. Ainda que eu não tenha dado nenhum passo, ele já me ilumina onde eu estou. Eu já não posso ser qualquer coisa. eu sou um ser com o propósito da fraternidade e da justiça. E disso ninguém pode tirar de você, mesmo com todas as janelas fechadas. Com certeza. Isso é muito importante. Beatriz, vamos lá. O que explica a predisposição de algumas pessoas querendo buscar o despertar e outras não? Lembra da gravidez? Você quer responder, Marcelo? Não, não. Você responde, você lê na Valar. Eu digo que cada um tem o seu momento e isso deve ser respeitado. Ninguém está melhor nem pior. Nunca subestime o ser humano. Eu já tive, ao longo desses 31 anos, como professora, pessoas que tinham uma resistência para aceitar determinados elementos básicos da filosofia que, de repente, parece que deram um clique e passaram por mim numa velocidade que eu não consegui nem anotar a placa. Para o ser humano não é um mistério. Cada um tem o seu momento. O que eu aconselho é que, quando queremos ajudar alguém a despertar, tentemos perceber o ponto onde aquela pessoa está e ajudá-la a ver um milímetro acima. Não querer arrastar alguém em direção ao ponto de vista. Eu fiquei muito surpresa, Marcelo, quando eu estive em Dendera, no Egito. Porque o templo de Dendera, o templo Arrator, ele fica no alto de uma grande escadaria. Mas a escadaria, os degraus são desse tamanhinho. Você não tem nem noção que você está subindo, você não percebe. Eu falei, bom, até para construir escadas, esses homens deixaram o ensinamento. Porque é mais ou menos assim, você pega a pessoa de onde ela está e tenta levá-la um milímetro, assim, dentro daquele contexto em que ela está. Ou seja, ampliar um ponto de vista aonde ela está a partir daquilo, ampliar um pouquinho. e assim, às vezes, você leva a um ponto onde ela começa a caminhar sozinha e avança muito rápido. Mas há que desenvolver um bom grau de empatia, não partir da ideia de que você é dono da verdade, de que é superior a quem quer que seja, e ter a paciência e brindar. Inclusive, conosco mesmo aqui fazer isso, com a nossa personalidade. Você já deve ter visto aquela mãe que o filhinho dá um passo e cai. Quando ele dá dois passos e cai, ela faz festa e chama a vizinhança inteira. Mais ou menos isso. Fazer isso, inclusive, conosco mesmo. Ter essa paciência de brindar a cada novo passinho. Porque a primeira criança que a gente tem que aprender a educar é essa criança interna que está assustada com as pancadas da vida e que tem que ser conduzida com muito cuidado. Seja generoso. O primeiro discípulo é sempre a nossa personalidade. Com certeza. Seja generoso consigo mesmo. É uma coisa absolutamente essencial. E aí, mais uma pergunta, talvez a gente precisa terminar aqui. Eu sei que a Lúcia Helena adora, vamos dizer assim, palestras longas. A gente já está com o tempo aqui. Vamos lá. Quem te mostra que está no caminho do bem? Você ou o outro? Essa é uma boa pergunta. Eu respondo? Sim. Você é a minha... Eu estou aprendendo contigo hoje. Bom, existe um pensamento que esse é mais oriental. Nem tanto oriental. Também muito egípcio. Eu estou fazendo agora uma leitura comentada do Corpus Hermeticum, Marcelo. Que é a coisa mais desafiadora que eu vou fazer na minha vida. Imagina. E trabalha com a ideia da pirâmide. Imagine que a humanidade progride subindo uma pirâmide. Inúmeras faces. Não precisa ser uma pirâmide de quatro faces no modelo egípcio. Inúmeras faces. Cada um sobe pela face que lhe corresponde, que acredita que lhe corresponde. Mas o ápice humano, lá em cima, um sobe. O ápice humano é a plenitude de valores, virtudes e sabedoria que você possa conceber num ser humano. Não importa que você sobe pela face da ciência ou o outro da literatura ou o outro da religião. Se você, de fato, sobe, você está cada vez mais próximo desse ponto e também mais próximo daqueles que crescem pelas suas respectivas faces. e você está cada vez mais afastado dos demais, a geometria prova que você está descendo. Contra a geometria espacial não há argumentos. Então, isso é fundamental para que você parta do princípio de que existe um bem para toda a humanidade. Não dá para você dizer qual é o caminho do bem se você chega para uma pessoa e diz isso é o caminho do bem e ele diz isso é bom para você, não é para mim. Você tem que compreender que dentro da natureza existe uma certa lógica. A natureza trouxe as plantas ao mundo entre outras razões provavelmente porque elas são a base da cadeia alimentar através da fotossíntese. Sem elas, toda a vida orgânica seria inviável. Os animais para exercerem o instinto de sobrevivência e de perpetuação da espécie que também é um sustentáculo da vida. Os seres humanos provavelmente para aportarem com valores virtudes e sabedoria porque é uma necessidade e também sustenta a vida. Se eu pego, por exemplo, o caso de uma floresta amazônica, de uma arara azul, de qualquer animal que está sendo extinto ou algum sistema ecológico sendo destruído, você percebe que a causa de tudo isso não é a extinção de algum elemento da natureza, mas a extinção de seres humanos na plenitude da condição humana. Se você tem seres humanos no pleno exercício de valores, virtudes e sabedoria, ele preserva todos os biomas, ele preserva a floresta amazônica, preserva a micro-leão dourado, tudo mais, como diz a frase bíblica, tudo mais será dado por acréscimo. Portanto, como diria Diógenes, o cínico que andava pelas ruas com a lanterna a meio-dia na procura de um homem e não cachorro nenhum, talvez, provavelmente, o ser em maior perigo de extinção seja o ser humano, na plenitude da condição humana. Então, se você considera que o ápice da pirâmide é um só para toda a humanidade e isso é a ideia do bem, como diz Platão, o bem é aquilo que une, é o ápice da pirâmide, você pode considerar, sim, que tudo aquilo que te aproxima dessa plenitude da condição humana é bom, que foi o que falamos ainda há pouco de propósito, que te afasta do mal. Isso está me humanizando ou está me bestializando? Isso está trazendo à tona as minhas paixões cegas ou está me colocando cada vez mais sensato e mais capaz de pensar em cada decisão que eu tomo, não apenas em mim e na minha pele, mas pensar no maior grupo possível de pessoas e só me tornando mais fraterno. Existe, mais uma vez, uma passagem de Cícero que eu acho lindo. Ele diz, se amas e te tornas cada vez mais fraterno, cada vez mais ligado aos interesses do homem, do Estado, cada vez mais conectado ao aquilo que importa a humanidade, claro que eu estou transformando nas minhas palavras, não sei, parafraseando. Isso, parafraseando. Realmente amas, mas se amas e te tornas mais egoísta, mais voltado apenas sobre o teu próprio interesse, não amas, nem ama ninguém que assim o faça. Entende? Isso. Então nós temos um elemento que nos dá uma referência, se eu me aproximo desse ponto, se o meu amor me aproxima desse ponto, é um verdadeiro amor. senão são paixões, às vezes paixões que podem redundar em agressividade. Se a minha ética me aproxima desse ponto, é realmente ética, senão pode ser um mero fisiologismo de interesses, disfarçado, que hoje é uma das coisas que mais se usa, camuflagem de valores segundo os interesses de alguns sistemas. Por aí vai. Então você tem uma referência de direção. Considero que a unidade lá em cima, o ápice da pirâmide é o bem humano. E aquilo é o propósito pelo qual a natureza nos trouxe ao mundo. E quando caminhamos para isso, certamente, todos os valores estarão aí. Quando caminhamos na contramão, estamos na direção da bestialização, da animalização, com todas as consequências sociais que isso traz, por muito que seja muito bem disfarçado. Então, pessoal, o eu e os outros somos nós. tentando resumir um pouco que a... E se você acredita na unidade, a maior parte de nós são os outros. Sim, isso aí é uma coisa irredutível, como se diz em matemática. Muito bom. Parece que temos mais duas perguntas. Vamos lá. Boa noite, professora. Como será a filosofia no futuro com tanta tecnologia científica descobrindo e explicando coisas novas? Parece até o Deus dos bons isso, só que aplicada a filosofia surgirão ciências novas baseadas na filosofia? Uma pergunta interessante. Você escreveu sobre inteligência artificial recentemente? Sim. Existe uma frase do Steve Jobs que você provavelmente conhece que perguntavam para ele coisas parecidas com isso. Ele dizia a tecnologia vai cada vez mais desenvolver meios preciosos, mas saber em função de que é certo empregar esses meios será sempre humano fica cada vez mais raro. Exatamente. Portanto, o verdadeiro humano não perde o seu lugar. Pelo contrário, é provável que o humano esteja tirando o lugar da máquina porque anda tão massificado que a máquina é que deveria estar preocupada conosco e não o contrário. O lugar humano anda muito raro. Então, eu acredito que a tecnologia possa servir. Eu sempre brinco com os meus alunos porque o meu sonho era Platão com Twitter. Você já imaginou, Marcelo? Bom dia! Você já saiu da caverna hoje? Você sabe que tem um livro de uma filósofa amiga minha americana chamada Rebecca Goldstein que se chama Platão no Googleplex. O Platão reaparece na Idade Moderna e vai trabalhar e vai visitar a Google. E tem todo esse embate entre o Platão e essa visão moderna materialista da informação e tal. E é absolutamente brilhante. Eu acho que você ia gostar de ver Platão no Googleplex, Becker Goldstein. É um bom exercício de imaginação. Uma vez eu estava lendo Gorges e as pessoas não perguntavam para Sócrates o que eu queria que tivesse perguntado. Aí eu resolvi escrever um texto imaginando que eu entrava lá e perguntava para o Sócrates o que eu queria. Em casa de Kallik. Isso foi um excelente exercício de imaginação. Com certeza. E vem cá, pessoal. Obrigado, Isaías. A última pergunta, pessoal. Vamos lá. Grande mistério. Professora, poderia falar como o Brasil pode parar de se comprometer com heróis e começar a trabalhar em construção de lugar melhor de forma real? Olha, eu acho que eu perdi uma parte da história porque eu não vi quando foi que o Brasil começou a se comprometer com heróis. Estamos falando de coisas diferentes. Porque heróis, segundo o conceito clássico, foi aquele que se você pega a humanidade mediana, ele está alguns passos acima, mais próximo do ideal humano, do propósito humanista. Platão, inclusive, aconselhava, claro que eu estou fazendo a minha metáfora, mas ele dizia algo parecido com termos um herói de estimação. Porque ele relembra o quão grande podemos chegar a ser. Se você pega as sociedades atuais e não apenas o Brasil, digamos que você pegue os grandes atores de Hollywood. se você pegar o homem mediano, um bom pai de família, por exemplo, é provável que você tenha aí uma referência de vida talvez mais coerente do que esse grupo. Muitas vezes tem um nível de conflito, de angústia existencial altíssimo, pressionados pela necessidade da fama. Então, nós não temos muito heróis. Não sei como a gente poder se comunicar com heróis se eles já nem sequer existem. A ideia de Platão é que se você se comunica com um ser cuja grandeza é muito elevada, sei lá, dentro do contexto religioso, é muito difícil que você pense eu vou ser igual a Jesus Cristo ou vou ser igual a Buda. Um herói é um ser humano que, dentro das conjunturas em que você vive, conseguiu, num determinado momento, conjugar as coisas e dar uma disparada muito acima daquilo que é a resposta média às circunstâncias. Portanto, ele relembra o quão grande você pode chegar a ser. e isso é muito bom, porque senão nós duvidamos do quão grande podemos chegar a ser. Nós temos atualmente um vício de abismo. Nós só olhamos para o abismo da condição humana, não olhamos para os Himalaias da condição humana. De vez em quando é bom lembrar que houve homens que chegaram lá em cima, que fizeram coisas grandiosas e o herói tem exatamente essa serventia, como diria a minha avó, uma boa serventia. Nós não temos isso. Nós temos, na verdade, uma certa vitimização onde achamos que temos que ficar quietinhos e esperar um salvador da pátria. Exatamente. Cada um de nós ir ao limite das suas possibilidades para dar o seu show, para entregar o seu recado, para dizer o seu není que é coming. Isso sim. A vitimização é aquilo que Carlos Drummond de Andrade dizia, o hábito de sofrer que tanto me diverte. É doce herança e tabirana. Nós temos esse hábito. São vítimas de forças ocultas, síndrome de Jane Quadros, forças ocultas e temos que ser resgatados por alguém. Ninguém pode, dentro do seu cenário, contribuir e dar o seu melhor. Isso sim temos. Os verdadeiros heróis não seria bom ter, porque tem personagens hoje que dariam bons referenciais. Com certeza. Tem um médico do Zimbábue, o doutor Dixon Chibanda, quando você puder ler a respeito, veja o tédio dele na internet, Marcelo, depois me diga se não é uma pessoa que seria digna de ser uma boa referência nos dias atuais. Tem pessoas fazendo coisas fantásticas. O herói não é perfeito. Ele está significativamente acima da média da humanidade para servir de inspiração. E isso é bom. Isso é bom. Mas não para que ele faça as coisas por você, mas para que ele te inspire a lembrar o quão grande você mesmo pode chegar a ser. Exato. E todo herói começa com um propósito, que é uma coisa que a gente mencionou antes. Então, pessoal, Lúcia Helena, aliás, eu estava olhando para o seu nome e percebi uma coisa, Helena, helenismo, Grécia e Lúcia, a luz, a luz que você traz para todo mundo. Então, pessoal, muito, muito agradecido, foi muito bom. Eu acho que todo mundo adorou, a gente teve um grupo enorme de pessoas assistindo, que é uma coisa muito bacana, muito gratificante. E eu queria agradecer de novo a sua presença e pelo que o pessoal falou, está vendo, os heróis apareceram, você vai ter que voltá-los, Helena, a gente vai ter que continuar essa nossa conversa. Com certeza. Será sempre uma honra para mim. Te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, de conhecê-lo, parabenizo por essa iniciativa. Cada janela desse tipo que é aberta é um benefício muito grande que se faz à humanidade. Parabenizo e te agradeço por isso. Muito obrigado. e a gente vai, então, se ver em breve novamente, pelo menos virtualmente, quem sabe um dia pessoalmente também. Seria muito bom. Certo. Muito obrigada a você e a todos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite.